Hoje a gente fala sobre gestão de negócios com a gente, Ivo II. Ivo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você. No nosso último encontro, nós conversamos sobre um tema muito relevante. Nós falamos sobre as características da liderança. A gente trouxe alguns tópicos, mas eu gostaria de continuar avançando essa conversa. Vamos tentar relembrar primeiro alguns elementos que são fundamentais ao líder. Com certeza. Na última conversa que tivemos, nós abordamos principalmente que liderar é uma atitude, é um comportamento, é realizar algo. Pelo exemplo, transmitindo de forma exemplar características para as pessoas que estão ao nosso redor. Entre essas características, nós abordamos três aspectos que são aspectos internos do líder. Que é o autoconhecimento, que é a motivação e o autocontrole. São aspectos que o líder tem que tratar com ele mesmo. Não importa se é uma posição de gestão, uma supervisão, ou até mesmo uma expressão de liderança em um ambiente. Então esses aspectos são intrínsecos. Autocontrole, autoconhecimento, já se falam que é da própria pessoa. E a motivação é algo que nasce da pessoa. Ninguém motiva a outra pessoa. Nós podemos sugerir, orientar, mas a motivação vem de dentro. Até porque a motivação é um elemento extremamente importante para influenciar quem está ao seu entorno. Se a liderança é trazer, pelo exemplo, a influência, isso tem que partir de dentro da pessoa. Porém, a liderança, na sequência desses tópicos, da questão do autoconhecimento, autocontrole e motivação, tem pelo menos mais dois aspectos importantes. E aí são aspectos que não estão relacionados com o eu, com o interior do líder, e sim com o exterior, com o ambiente. Até a forma como ele lida com o exterior. Exatamente. E aí eu abordo o assunto da empatia. E aí eu passo a falar, então, do líder para com o ambiente. De que forma? O líder precisa ser empático para que ele possa entender as características das pessoas que estão trabalhando com ele, as pessoas que estão se relacionando. Hoje nós sabemos que um ambiente produtivo, ele precisa ser um ambiente onde há diferenças. O líder precisa saber trabalhar essas diferenças. Mas ele não vai conseguir um espaço homogêneo, semelhante, igual, uniforme. Isso. Eu costumo fazer, você usou a palavra uniforme, eu faço sempre uma comparação. Nós temos duas palavras aí, unidade e uniformidade. Uniformidade é aquilo que nós tentamos fazer com os nossos filhos na escola. Todos põem o mesmo uniforme, são vestidos iguais. Então, camiseta, calção, bermuda ali, ou calça, todos iguaizinhos. Nós queremos que eles se comportem de forma igual. Mas, na verdade, no ambiente de trabalho, isso não aumenta a produtividade. Nós precisamos ter, sim, unidade. E qual é a diferença? A unidade é, eu pego características diferentes, mas coloco o propósito único. Então, o líder, ele tem que ter a capacidade de entender a relação com cada liderado, com cada pessoa que ele está gerenciando, cada pessoa administrada no seu ambiente, tirar do potencial dela o máximo e aplicar esse máximo para um bem comum, para um interesse comum. Ou seja, aproveitar o melhor de cada pessoa para fazer com que todos trabalhem para uma direção, para um propósito. Respeitando as diferenças e utilizando, se utilizando do potencial de cada pessoa que está consigo. Então, a empatia é fundamental, porque é através da empatia que ele vai entender a maneira de agir, o modelo de comportamento de cada pessoa, o potencial de cada um, e aí investir nessas pessoas para que elas possam ser produtivas. Criando uma equipe sinérgica, uma equipe coesa, de propósito e não de pensamento. Muito bem, mas nós temos mais uma característica que é fundamental, é a sociabilidade. Com certeza. Liderar quer dizer relacionar-se. Não existe liderança ilhada, isolada do contexto corporativo. Então, para que você possa exercer a influência no grupo que você está liderando, você tem que ter uma boa relação com quem está acima. Então, vamos pegar o exemplo de uma grande corporação que tem um corpo diretivo, que tem uma administração de alto nível, e ela tem gestores que estão abaixo e tem os executores realizando, de fato, o trabalho. O gestor, ele precisa ter um bom nível de sociabilidade, porque ele precisa entender o que a direção fala, compreender as diretrizes e transmitir isso para os seus liderados. Então, o contexto de sociabilidade é fundamental. Por isso que eu falei, as três primeiras características da outra conversa são internas. Essas duas que nós estamos colocando hoje, a empatia e a sociabilidade, são características que estão relacionadas com o externo, com aspectos do líder se relacionando com o ambiente. Então, ele precisa ter capacidade de concatenar as ideias da direção, transmitir isso para o seu grupo, acompanhar a execução desses processos que a direção transmite. Então, liderar é ter empatia e ter uma capacidade de sociabilidade. A sociabilidade, na verdade, nada mais é do que criar as redes, criar um relacionamento, interligar as pessoas. Então, por mais que as pessoas pensem diferente, elas têm que ter o mesmo propósito. E o líder tem a responsabilidade de interligá-las. Ou seja, pessoas fazem diferença, né? Com certeza, Ronaldo. Hoje, muitos aspectos do ponto de vista de trabalho são commodities, preços. Nós conseguimos hoje acessar produtos no mundo todo, através da internet. Então, os produtos em si, eles se tornaram um commodity. O que realmente vai fazer a diferença são as pessoas. As pessoas vendem, as pessoas tomam decisões, as pessoas administram os negócios. São eles que executam as atividades. E se você não liderar, não conduzir as pessoas de forma correta, os produtos não vão fazer diferença por si só. As pessoas fazem toda a diferença no ambiente de trabalho hoje e a liderança estimula, incentiva e orienta as pessoas que estão executando. Ivo, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição. Bom, Ivo II é nosso colunista de gestão de negócios e com a conversa a respeito dessas características do líder, nós encerramos mais uma edição do Ponto com o News. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas. Até lá. Bom dia para você.